Diz assim, Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Bethesda, igual tem cinco pavilhões. Diz, nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, assarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, quer ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito, e anda. Imediatamente o homem se viu curado, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado, e aí depois teve as implicações todas que aconteceram. Mas o fato mais importante é que estamos num ambiente onde a manifestação da misericórdia e do poder de Deus agiu dando àquele paralítico a chance de ter uma vida normal. De ter uma vida normal. Vocês viram que ele estava há muitos anos. Um dos aspectos que nos chama a atenção aqui é a sensibilidade de Jesus. Jesus, ele não ignorava o sofrimento humano. Jesus, ele estava pronto a socorrer quem quer que fosse. Vocês imaginam quantas pessoas importantes visitavam Jerusalém. Desde autoridades religiosas, desde autoridades militares, autoridades políticas. Mas quem era aquele homem ali para essas pessoas? Um fato chocante que aconteceu na América, na nossa América, foi quando o nosso presidente Lula esteve visitando Cuba acompanhado de algumas pessoas e não deu importância à situação de pessoas que estavam se manifestando. Então tinha lá pessoas que estavam fazendo greve de fome. E se pediu ao Lula que fosse, né? Ouvir essas pessoas, quem sabe interceder em favor delas diante de Fidel Castro. Mas ele colocou a ideologia acima da dignidade da pessoa humana. A república dos amigos. Jesus não fazia isso. Jesus não fazia isso. Era sábado, mas ele ia curar o sábado. não importava o que iam dizer os fariseus, os saduceus, os... todos essa linha, né? Mas ele colocava a dignidade da pessoa humana acima de todas as conveniências e ideologias. É algo que devemos levar de Jesus e aplicar também na nossa vida. que nunca queiramos nos poupar, né? Quando está em jogo a vida de alguém. Quando está em jogo a alma de alguém. Quando está em nós estender a mão para fazer o bem. Seja pregando, seja ensinando, seja socorrendo, de todas as maneiras, né? E graças a Deus, o Senhor Jesus, então ele provoca naquele homem uma reação. Você quer ser curado? Eu creio que, entre outras coisas, o Senhor quer curar a pessoa de um certo comodismo, de uma acomodação à situação. Tem gente que já está conformado. Conformado de estar na favela, conformado de estar na sarjeta, conformado de estar na prostituição. Vê as garotas de programa, né? A gente vê que ela está acostumada, daquela vida ali. Acha que não pode mais sair dali, deixar de ser uma prostituta, deixar de ser um bandido, deixar de ser um ladrão, deixar de ser um miliciano, né? Mas Jesus chega e pergunta, se você quiser, você pode sair dessa situação. Se você quiser, você pode sair de qualquer situação. Ah, mas eu... Olha ali minha condição. Eu não tenho condições de me mover, ninguém me ajuda. Eu não estou perguntando se alguém te ajuda ou não te ajuda. Eu quero saber se você quer sair dessa situação. Porque eu posso te ajudar. Levanta-te, me anda, e aí você já conhece o final da história. Tá bom. Aplausos. 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 Obrigada.